Forra Boys Eita, é nóis aí de novo, hein? Agora no volume 6 Vai, molequinha! Ah! Chegando no pedaço, molequinho muito irado Todo mundo pira, logo não se é bolado Vou chamar logo ele aqui só pra revelar pra nós Mit mólinha, mólinha, novo som no Forra Boys Tá chegando, é molequinho muito irado Todo mundo pira, logo não se é bolado Vou chamar logo ele aqui só pra revelar pra nós Mit mólinha, mólinha, novo som no Forra Boys Vai, molequinha! Vai, moleque! Mole, 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 mole Vai, moleque! Vai, moleque! Mole, 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 vai, moleque! Eita, é muito fácil, é mais pra lá e mais pra cá, viu Só no molimolim Chegando no pedaço, molequinho no tirado, todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui, só pra reivindar pra nós, no molimolim, a mão no som do forró Está chegando, é molequinho no tirado, todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui, só pra reivindar pra nós, no molimolim, a mão no som do forró Vai moleque, vai moleque, molimolim Vai moleque, vai moleque, molimolim Eita, rapaz, pensa na lapada do forró, viu Te juro, meu filho Arrocha o nó Música 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 Música